E eu sigo em frente E hoje nada vai me abalar Sem olhar pra trás eu vou na fé Fé na vida Não, vi que tudo é meu retalhinho de esmoronar Como sonho eu acordei em outro lugar E eu senti que a estrela brilhou E nada faz parar Seis horas da manhã só me toca Com a paz que renova tudo em minha volta O sol a noite tem com a lua refletindo No fim do túnel a luz que segue o meu caminho Já tá tudo pronto pra trip e decolar E na bagagem traz sorte pra somar Pela sensação de liberdade eu conduzido Limita seu putor e libera seu limpio E o jogo virou Minha casa caiu I smoke pot every day, every night Causando óbvio por hora e nada paga E o jogo virou A gente se abriu Não vou voar O mundo gira e bota sempre tudo no lugar Um dia por baixo, outro dia por cima Acho que a virada do jogo se aproxima Não vou desistir, vou saber vencer Vai segurando, tá chegando o ACTC Sem me arrepender, vou continuar Manter o equilíbrio, tá na brisa levitar Com minha bela na paz de Deus E o que sobe pra mente faz do meu caminho seu Tá tudo pronto com os pés da areia E o brilho da cidade senteia Segue a vida, reverenciando o som do mar Com minha certeza que o sol vai me guiar E o jogo virou E a casa caiu I smoke pot every day, every night Causando óbvio por hora e nada paga E o jogo virou A gente se abriu Eu vou voar O mundo gira e bota sempre tudo no lugar Sempre tudo no lugar, mas eu vim pra bagunçar Tira tudo do lugar, que esse som é pra pular Levanta do sofá, vai e joga as mãos pro ar Tipo jogo de folha, vem comigo, vamo lá Até o topo, ó Onde esse louco virou, o jogo virou O povo chapou, o corpo virou Rap, rock and roll, com um pouco de flow Fazendo topro de show, é um troco virou Um troco virou E a casa caiu Mas eu vou voar Porque minha asa saiu O ponte partiu Longe porque a mente se abriu Repelação pra realidade Na frente a mil Tamo lançando o sol Lançando o clipe Os moleque bom Tamo na trepe Os ratos magro Cabal, o strike Os pouco pot every night Segue no rolê de bai Segue no rolê de bai Que a noite eu entro, sério, que me é bom Queimando a pavilona, liga, mas eu faço o som Não vou olhar pra eu sem me aventurar Sou todo inquieto, mas é bem como esplanar Aquela é toda imoral Que olhar já passa o mal O cacho foi perfeitado e torneia-se o real Deus anda lá, o escala, faz o escala Estilo, rei de droga e tal E o jogo virou E a casa caiu Causando óbvio por hora e nada paga E o jogo virou A mente se abriu Eu vou voar O mundo gira e bota sempre tudo no lugar O mundo gira e bota sempre tudo no lugar O mundo gira e bota sempre tudo no lugar